A gralha enfeitada. A gralha andava insatisfeita com sua aparência. Queria ter penas coloridas, longas, que chamassem a atenção. Um dia, aproveitando-se do fato de que alguns pavões haviam trocado a plumagem, enfeitou-se toda com as belas plumas caídas no chão e foi se pavonear para suas companheiras. Vejam como sou linda, tão colorida e bem emplumada como a natureza foi generosa comigo. O que? zombaram as gralhas. Não seja ridícula. Logo se vê que essas penas são falsas e bem falsas. E deram-lhe as costas, rindo-se dela. A gralha enfeitada pensou, essas coitadas, eu devia saber que morriam de inveja. Mas agora que me sinto um verdadeiro pavão, é com eles que devo viver, não com essas horrorosas. E lá se foi para o bando de pavões. Estes, ao vê-la chegar, logo perceberam que se tratava de uma intrusa querendo enganá-los. E correram para cima dela as bicadas. A pobre tonta ficou sozinha e esfolada. Não quis ser gralha, mas não conseguiu ser pavão. Moral da história, quem quer ser mais do que lhe convém, perde o que quer e o que tem. E esta fábula está no livro Moral da História, Fábulas de Êxopo, adaptado por Rosane Pamplona. Moral da História